Se você sonha em ser policial, tem que ficar comigo nesse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar todos os concursos que vão vir para 2023 para a Polícia Penal. Solta a vinheta aí! E aí, beleza? Gabriel por aqui com mais um vídeo no canal. Já sabe, né? Chega dando aquela voadora no like e se inscreve no canal com sino ativado. É importante esse passo para você sempre ser avisado pelo YouTube toda vez que eu tiver um vídeo de concurso policial para te manter atualizado aqui no canal. Eu trouxe uma lista, tá? Nesse vídeo, de nove concursos que já estão chegando com tudo. De voadora, uou! Para 2023. Vamos lá, hein? Polícia Penal de São Paulo. O governo de São Paulo já autorizou um novo concurso para a Polícia Penal. Olha a quantidade de vagas. 1.100 para agentes de segurança penitenciária, que são chamados também de policiais penais, né? Sendo 50 vagas para as mulheres e 1.050 para os homens. E para concorrer, você só precisa ter o nível médio demais, né? A escolha da banca já está em andamento, tá? E o edital está previsto para o primeiro semestre de 2023. E eles querem nomear todo mundo. Essa quantidade de vagas aí que você viu, tá? Até o segundo semestre de 2024. O salário inicial fica um pouco mais de R$4.000, já incluído ali o adicional de insalubridade que você vai ganhar. Polícia Penal do Ceará. O edital da Polícia Penal do Ceará está autorizado e pode ser publicado já no início de 2023 com 800 vagas. O concurso está em fase de escolha e contratação da banca e parece que muito provavelmente a banca vai ser IDECAM. A novidade para esse novo edital é a idade máxima de 35 anos que foi aprovada para o cargo. Ou seja, se você já tiver mais do que isso, mais do que essa idade, né? Você não vai poder ser nomeado. E aí? O que você achou dessa mudança? Desse limite, novo limite, né? De idade. Me conta aqui nos comentários se você concorda ou se você discorda. Polícia Penal do Acre. O governador do Estado do Acre, Gladson Camélia, confirmou que deve vir um novo concurso da Polícia Penal do Acre com 260 vagas. O edital não tem data, mas foi formada uma comissão para começar a pensar em um novo concurso. Em 2007, quando aconteceu o último concurso para esse cargo, só precisava ter ensino médio. Então é bem provável, né? Se seguir o último concurso e o próximo concurso também só exija isso. Polícia Penal da Paraíba. O novo edital para a Polícia Penal da Paraíba está no radar e pode vir para 2023. Por que eu digo isso? Duas unidades prisionais estão em construção e eles vão precisar de mais Polícias Penais, pô. O orçamento do governo precisa ser avaliado, mas o novo concurso já está em estudo pela Secretaria de Administração. Polícia Penal de Goiás. O diretor-geral da PP Goiás, Josimar Nicolau, confirmou o novo concurso para o ano que vem. Deve enviar 700 vagas para a Polícia Penal com o edital previsto para o primeiro semestre de 2023. Que boa notícia, né? E o curso de formação previsto ainda em 2023, tá? No mês de dezembro. Você precisa para fazer esse concurso. Ter nível superior em qualquer hora de formação e a remuneração da carreira. Olha quanto você vai ganhar, tá? Em 2019, hein? Era de quase 5 mil reais. Polícia Penal do Tocantins. O concurso da PPTO ainda não está autorizado, mas segue nos planos. Desde abril de 2022, já tem uma comissão de estudos para organizar um novo edital. Ainda não foi divulgado também a quantidade de vagas, desde que eu estou gravando esse vídeo, lógico, né? Mas a gente já sabe, tá? Que só vai precisar ter o ensino médio para fazer esse concurso. Excelente oportunidade para você aí que mora ali na região. Polícia Penal do Espírito Santo. De acordo com a Secretaria de Justiça do Espírito Santo, o edital está previsto para ser publicado no primeiro semestre de 2023. Eles estão ali na fase de escolha da banca organizadora e o concurso vai vir com 600 vagas imediatas, tá? Além da formação de cadastro reserva para o cargo de inspetor penitenciário. Para esse concurso, vai precisar ter ensino médio e você vai ter um salário inicial em torno de 3.500 reais. Polícia Penal da Bahia. Depois de oito anos sem concurso, muito tempo, né? O novo edital para PPBA está previsto no orçamento de 2023 e deve sair do papel finalmente, né? Deve vir com 170 vagas para o cargo de policial penal e o requisito, nível médio, também. Polícia Penal do Rio de Janeiro. O novo concurso para a Polícia Penal do Rio de Janeiro é outro edital que pode pintar em breve e oportunidade para você que está estudando para carreira policial. Isso porque, tá? O secretário estadual de administração penitenciária, Fernando Veloso, disse que em 2022, a PPRJ está com déficit de 2.700 agentes, além dos servidores que ainda vão se aposentar. Então, esse número, logicamente, vai crescer. E isso mostra que eles precisam, sim, fazer um novo concurso urgente, pô. Mas fica ligado, tá? Que esse edital deve vir com mudanças em relação ao último. Os benefícios devem melhorar e o salário deve aumentar para mais de 6 mil reais. Mas, em compensação, a escolaridade deve passar a ser de nível superior para a função e a escala de trabalho também deve mudar, tá? De jornada 24-72 para turnos de 40 horas semanais. E aí, conta para mim. Você aí que está aí do outro lado assistindo esse vídeo vai fazer algum dos concursos que eu falei aqui no vídeo? Está sabendo de mais algum aí da polícia penal que eu não comentei aqui? Então, deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber. Eu quero deixar esse conteúdo ainda mais rico, pô. Já curte esse vídeo também, pô. E compartilha ele com aquele seu amigo ou sua amiga que está estudando para a polícia penal, pô. Olha quanta informação valiosa para ele. E o passo mais importante, que para você, tá? Para você que chegou até aqui no vídeo se inscreve com o sino ativado. Vai ser uma enorme satisfação ver você poder participar dessa comunidade. Já somos mais de 100 mil aqui no canal. E é você que está fazendo parte dessa história. Muito obrigado. Tamo junto sempre. E até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!